Nós estamos ao lado do prefeito André Bovo de São Jorge do Ivaí e muitas inaugurações aí, preces e obras também, né André? Graças a Deus, Chico, com o trabalho e o apoio de todos os servidores, das lideranças estaduais, federais, estamos vivendo um período bem conturbado no cenário de crise, enfim, mas nosso município, com muita união de todos os setores, tem feito a diferença mesmo nesse período turbulento. E conseguimos, ao longo do ano e recentemente agora, entregar várias obras e também já na fase final de outras obras importantíssimas para o nosso município. Você chegou aqui em São Jorge, veio para o Maringá, pôde ver ali a obra de ampliação da ponte sobre o Ribeirão Andirá, uma obra do governo de Sá, através do DR, mas com muito trabalho também do município, das lideranças, das autoridades municipais, no empenho para conseguir direcionar esses recursos para essa obra de grande importância para o nosso município. Nós, também com recursos próprios, estamos fazendo uma ponte sobre o Ribeirão Itamaraty, que vai possibilitar o trânsito de implementos agrícolas, caminhões dos agricultores em geral, deslocar de um ponto ou de outro da cidade sem ter que cruzar pelo centro da cidade. Então, com isso, os agricultores ganham mais eficiência e agilidade e a população também ganha mais conforto, que evita o trânsito de veículos pesados, poeiras, enfim, que ocasionam, principalmente na época de safra. Então, é uma obra de suma importância e requer um volume grande de investimento e recursos 100% do município. O centro de eventos já em fase final também, dessa primeira e segunda etapas que os recursos vieram do Ministério do Turismo. Estamos também com uma obra de infraestrutura muito importante, que é a drenagem urbana de uma parte da cidade. Então, nós estamos com o emissário do Ribeirão Pacote, que vai drenar toda a obra de galeria, que vai drenar toda uma região da cidade que estava carente dessa obra de saneamento. Então, já em fase final também de execução. Todas essas obras e investimentos demandam todo um trabalho de planejamento, de projetos. Então, é um trabalho que é feito a longo prazo. E quando chega nessa fase agora, Chico, de você poder visualizar a obra acontecendo, de você poder estar entregando as obras, é muito gratificante para o gestor público. Não está fácil. Foi um mandato que os prefeitos, de modo geral, sofreram tanto diante do cenário político que nós encontramos. Um período de crise. Então, para fazer as coisas acontecerem, depende de muita união, muito trabalho. E quando a cidade e a comunidade estão todas empenhadas com o mesmo objetivo, é importante que as coisas aconteçam. É importante que as coisas aconteçam. É importante que as coisas aconteçam. Para fazer as coisas acontecem, é importante que a cidade e a entrada da cidade e a hora de escutas. Obrigado por assistir novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí